Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje o nosso assunto é sobre o PROCON de Porto Alegre, Serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. Esse ano o órgão completou 17 anos de atuação e são muitos resultados para se comemorar. Então, para falar sobre isso, nós recebemos hoje o diretor do PROCON de Porto Alegre, Vambert de Lourenço. Tudo bem, Vambert, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vambert. É um prazer imenso estar de novo aqui na TV Câmara. Um dos momentos mais marcantes da minha vida foi o programa Trajetória, que eu até me emocionei durante o programa, muito bem conduzido. Esse ano a gente já esteve aqui falando sobre o PROCON também, esse ano não, ano passado, falando sobre o PROCON também e a gente está comemorando esses 17 anos do PROCON de Porto Alegre com muitas entregas para a cidade. A gente agradece o reconhecimento que essa parceria seja longa, né, Vambert? Isso mesmo. Mas vamos falar sobre os resultados, né? Um ano para se comemorar, afinal, no ano passado foram quase 38 mil atendimentos do PROCON, não é mesmo, Vambert? Sim. Nós assumimos o PROCON ali em 2021, de lá para cá foram 84 mil atendimentos, mas a gente estima que ao longo desses 17 anos, esses atendimentos têm um passado de meio milhão de Porto Alegrense, meio milhão de atendimentos e é uma estimativa por baixo para a gente não superestimar. É que boa parte desses registros estão em processos físicos que são muito difíceis de contabilizar, né? E de uns anos para cá o processo passou a ser eletrônico. Então, a gente tem, desde que a gente assumiu, a gente passou a ter um índice de resolução de quase 96%, 95 ponto alguma coisa por cento, ponto 3, ponto 4 por cento, justamente por causa dessa nossa determinação de resolver o problema do consumidor. Eu tenho repetido que o PROCON é um órgão justo, justo, mas não é um órgão imparcial, porque ele tem lado. Ele é um órgão de defesa. Então, a gente usa esse poder coercitivo que o PROCON tem, que a nossa multa parte de cerca de 3 mil reais e pode ir até 15 milhões. É o leque de espaço aí que nós temos para dosimetria da multa e a gente usa esse poder coercitivo, usa com bom senso, usa com sabedoria e a gente não tem intenção de estar multando, mas a gente usa esse poder coercitivo para, primeiro, dissuadir a infração e depois persuadir o acordo, para que a gente tenha esse nível de solução que nós temos hoje, né? Que é altíssimo. O nosso atendimento eletrônico é muito eficiente, tem muita gente que gosta aí no presencial, vai ser muito bem atendido no presencial, tem gente que não se sente confortável no digital, mas as pessoas que estão recorrendo ao nosso atendimento eletrônico, elas ficam muito surpresas com a agilidade da resposta que elas recebem do órgão, né? E uma característica muito forte do PROCON nos últimos anos é essa questão de efetividade das ações, né? Porque o PROCON, ele tem ido até as pessoas, tem ido ao aeroporto, tem ido em vários locais, né? Conta um pouquinho para a gente, diretor. A gente, o PROCON, ele habitualmente, ele recebe reclamações individuais, mas existem interesses coletivos que impactam na relação de consumo. Agora, por exemplo, nós estamos no terceiro, quarto evento, com crise de energia elétrica na cidade, depois de eventos climáticos. E nós fizemos, sim, uma ação que foi combinada com todos os PROCONs do Brasil, uma ação surpresa, junto às companhias aéreas, nos principais aeroportos do país, que a gente chama de... A gente lavrou um alto de constatação. É que quando o PROCON pergunta algo para um fornecedor, e o PROCON é um órgão de polícia, ele tem a obrigação de responder e responder a verdade. Então, o alto de constatação, a gente lavrou junto às companhias aéreas, perguntando o que é que você faz quando tem atraso em meia hora? Como é que você garante o direito à comunicação que o passageiro tem depois de duas horas? E o direito à alimentação depois de quatro horas? Como é que vocês fazem quando o voo é cancelado? Então, uma série de perguntas que a gente disparou nas companhias aéreas, e simultaneamente a gente fez com os passageiros, para poder combinar as respostas e ver se os passageiros nos davam também um feedback semelhante às companhias. Isso foi para um sistema nacional, para a gente, porque não adianta o PROCON fazer uma ação isolada, que a aviação civil tem uma agência, que eu, talvez, do ponto de vista institucional, não seja mais adequado, mas eu não consigo dizer que a ANAC é uma agência desreguladora, que até agora a gente percebe que só defende os interesses das companhias aéreas. Nada de bom aconteceu para o consumidor por interferência da ANAC. Ela desregula, a gente tem ali a questão das malas, que não baixou a passagem, o valor da passagem, muito pelo contrário, os preços estão, assim, simplesmente exorbitantes. São Paulo, outro dia, que eu precisava ir, que a gente costumava comprar 200 e poucos reais, estava 5 mil reais. Aí pergunto, o que é que o PROCON pode fazer? Muito pouco, porque é um mercado desregulado. E até aquela questão do Covid, para proteger as companhias aéreas, a ANAC alargou o prazo para o reembolso, devolução de dinheiro, ou seja, sempre defendendo e tornando cada vez o mais vulnerável consumidor. Então, os PROCONs do Brasil inteiro se reuniram para tomar uma ação. Eu fui, durante dois anos, do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. E numa das reuniões eu fui até irônico, porque a ANAC tem assento, e eu disse, vocês são a agência desreguladora. A agência das companhias e dos fornecedores. Então, essa foi a ação no aeroporto. O nosso PROCON móvel está muito atuante na cidade. E o prefeito, no ano passado, pediu para o PROCON fazer uma intervenção nas relações de consumo de impacto coletivo, que são aquelas vilas que estão em regularização, que têm problemas de suspeita de contas abusivas por parte da concessionária de energia elétrica. E nós fizemos ações conjuntas com a concessionária. E nós atendemos já, em poucos meses, cerca de 400 pessoas, porque a gente vai, a gente identifica o local de conflito. Um exemplo, a Vila Santander, ali perto do Maitá. E nessa ação, nós fomos com a Defensoria Pública e colocamos, sob a supervisão do PROCON, colocamos a concessionária e o consumidor. E aí, se não tiver solução, vai para o PROCON. E se o PROCON não tiver fôlego o suficiente, estava lá a Defensoria Pública para judicializar. Mas o fato é que todas as questões foram resolvidas. a Equatorial saiu resolvendo todas as questões, e assim foram em várias outras comunidades, como no Cristal, em que havia muita renegociação de dívidas, inclusive de pessoas que tinham furtado energia. Não tem outra palavra para isso. Existem duas possibilidades de enfrentar a fraude com dois nomes técnicos que é dado pelo sistema. O primeiro é a regularização. Quando a pessoa puxava a luz direto e ligava na casa, e a casa não era regularizada, o imóvel não era regularizado, depois da regularização fundiária, vem ali a regularização da luz. E a concessionária não cobra esse ativo que ela teria com o consumidor. Ela começa a cobrar dali para frente. Mas também nós temos casos, então, que já com o contrato com unidade de consumo, se aplica a portaria mil da ANEL, e aí tem, quando há o desvio da energia elétrica, então tem as sanções que estão previstas lá. Então, boa parte dos casos eram esses. Quer dizer, uma suspeita de uma média extrapolante nas contas que vinha, a pessoa normalizava, ou seja, regularizar é quando não existia o imóvel, do ponto de vista legal, e normalizar a relação, é quando há realmente o furto, uma pessoa tem um contrato vigente. Então, esse foi um dos principais problemas que nós enfrentamos de forma, digamos assim, de atacado. E foi um trabalho muito eficiente. E a última entrega que eu acho que é importante para a cidade, para o setor cultural, é o carnaval, as escolas de samba. Nós tínhamos ali sete escolas de samba que juntos estavam devendo quase quatro milhões à companhia, à Equatorial. Então, nós sentamos, individualizamos as negociações, que sempre foi tratado historicamente como um problema político, e não é um problema político. Ele tem efeitos políticos, que significa existir ou não o carnaval, as escolas saíram ou não, isso tem um efeito político. Mas o problema é de natureza, de consumo e jurídico. O prefeito Sebastião Mello entendeu isso muito bem, e tirou, então, o problema do espectro político do governo, e passou para o PROCON para resolver isso tecnicamente. Nós fomos muito bem-sucedidos. Nós tivemos muito boa vontade também da Equatorial, que nós tínhamos ali três milhões e setecentos, não, três milhões e quinhentos e quatro, mais ou menos, em dívidas das escolas, isso aí caiu para setecentos mil reais. Nossa! É, com entrada, com parcelas intermediárias a cada ano, até 2025, e mais quarenta e oito prestações. Foi uma excelente negociação, e algumas escolas estavam com os bens arrestados, já tinha penhora judicial, a CE recuou na penhora, liberou as contas bancárias da escola, para que a escola pudesse girar, inclusive, o valor do edital que receberia da prefeitura, e aí suspendeu a penhora dos bens, acreditando na boa fé que a escola vai, nos próximos três anos, liquidar a conta. Então, foi uma negociação que nos deixou muito orgulhosos e felizes de ter feito essa entrega para a cidade. A gente percebe que a gente fala em números, né, diretor, são quase trinta e oito mil só no ano passado, mas cada pessoa que passou por uma resolução tirou um peso das suas costas, é um alívio essa resolução, esse que é o trabalho do PROCON. E nós temos um trabalho a mais, que é imperceptível, invisível, a gente tem dificuldades até de entrevistar alguém, que é o nosso núcleo de apoio aos superendividados, que criei já na minha gestão, em 2021 surgiu a lei, que é a lei 14.181, que altera o Código de Defesa do Consumidor e cria um conceito jurídico indeterminado. Já baixou o professor aqui, né, professor? Mas é uma cláusula geral que é o superendividamento e um conceito jurídico indeterminado, que requer uma lei, que é o mínimo existencial. Então, o que é um superendividado? É aquele que não consegue pagar as suas dívidas sem manter o seu mínimo existencial. É um instituto muito semelhante à recuperação judicial, à antiga concordata, em que nós convocamos os credores, aquele que convocado não comparecer e se tiver um acordo com os demais, ele vai ficar de fora, ele só pode cobrar aquela dívida daqui a cinco anos e a gente tem sido, tem tido muito sucesso. As pessoas caberam do desespero. O trabalho social que a gente faz a partir dessa coisa invisível que ninguém percebe é simplesmente muito compensador e a gente entende a gravidade de algumas situações. Teve o PROCON de Santa Maria, por exemplo, teve uma experiência ano passado de um homem que foi lá, superendividado, saiu dizendo, eu sei como eu vou resolver e se matou. Se jogou na ponte ali e em Santa Maria simplesmente se matou, tinha ido no PROCON por causa das dívidas. Então, a gente entende o que está por trás de uma situação de desespero, de superendividamento. Desde a criação dessa lei, nós tínhamos ali 70 milhões de endividados, 40 milhões de superendividados. Tive uma reunião com a FEBRABAN em dezembro passado, em um ano já tinha retrocedido para 60 milhões, ou seja, 10 milhões de brasileiros conseguiram negociar suas dívidas e voltar para o mercado de consumo e para o mercado financeiro também. Olha que trabalho fundamental, né? A gente está falando com alguém que entende muito do assunto, então a gente está se estendendo bastante, né, professor? Mas eu quero que o senhor ressalte, então, os contatos do PROCON, para esse ano eu sei que tem muito trabalho para fazer. O aniversário é do PROCON, mas o presente é do consumidor que está tendo a vida resolvida e graças ao trabalho de vocês. Antes, eu quero parabenizar o senhor por esse trabalho fundamental que o senhor tem desempenhado à frente do órgão. Quero que o senhor reforce para a gente onde as pessoas podem encontrar o PROCON, o que fazer, como chamar? Bem, o PROCON está, o atendimento presencial está temporariamente no mercado público. Quem conhece o PROCON sabe que durante 16 anos ele ficou ali na Andradas, na sede da Esmed, o prédio apresentou alguns problemas, tivemos que sair, estamos temporariamente e estamos fechando um contrato e vamos trazer essa novidade para a cidade. Vou até pedir que a TV Câmara divulgue. Não vou dizer o endereço porque não está fechado o contrato ainda, mas é uma sede maravilhosa, uma sede muito boa e a gente espera que até meio de fevereiro, metade de fevereiro, o atendimento presencial já vá para essa sede para atender a população e depois a gente vai fazer o atendimento, perdão, a mudança do administrativo. Então, se quiser ir presencialmente, por enquanto, mercado público. Acredito até a primeira quinzena de fevereiro ou mesmo final de fevereiro. Mas, como eu disse no comecinho da nossa conversa, o nosso atendimento eletrônico ele é eficientíssimo. Então, você pode entrar no site da Prefeitura ou se digitar no Google PROCON Porto Alegre, já aparece lá a máscara para fazer as reclamações no mesmo espaço tem o superendividamento, se for o seu caso, e aí você faz a sua reclamação. É muito importante que você junte todos os documentos possíveis para provar aquela relação que está se alegando e a gente investigar a infração. Então, você pode escanear e anexar, fazer upload das imagens dos documentos, fotos, enfim, que você possa juntar para comprovar a sua demanda. E, não vejo um caso aqui ficar dando aula direito ao consumidor, não é essa a intenção, mas o processo de defesa do consumidor tem duas fases. A primeira fase é investigativa, que é quando a pessoa entra com a reclamação, e a segunda fase é sancionatória, quando a gente vai agora investigar para punir o fornecedor. Em ambas as fases, a gente prima pelo acordo, pela harmonização. a gente quer que a pessoa resolva o problema do consumidor. E se ele resolver, ele não vai ser multado, ele não vai receber uma sanção. Então, quando você entra lá no eletrônico, você entra nessa fase investigatória e, olha, mais de 90% dos casos são resolvidos já nessa fase. Porque o pessoal do nosso atendimento eletrônico já entra em contato com o fornecedor, já propõe um acordo, já diz, olha, resolve isso aí. Ambos querem resolver. Resolve isso aí, nossa multa é 3 milhões, você não vai querer responder um processo aqui no PROCON. Então, é mais ou menos esse diálogo, essa harmonização que a gente realiza nas relações e nos conflitos. Que bom, mas então, mais uma vez, quero te agradecer, professor Bambert, e também parabéns pelo trabalho que siga aí ajudando esses consumidores que tanto precisam desse olhar do PROCON de Porto Alegre. Parabéns pelo aniversário e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vanessa, sempre muito gentil. Um abraço a todos telespectadores aqui da nossa TV Câmara. Então, bom trabalho à frente do PROCON. Obrigado. Então, esse foi o diretor do PROCON de Porto Alegre, Bambert de Lourenço. O Jornal da Câmara de hoje fica por aí, mas você já sabe que o PROCON de Porto Alegre está aí para você, consumidor. Então, você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. O Jornal da Câmara e até a próxima. O Jornal da Câmara O Jornal da Câmara O Jornal da Câmara